Gente, alguém precisa dizer pro meu marido que band-aid custa caro, que não é do Lex Vocês estão a ver qual foi a gambiarra do dia, agora eu vou ter que mostrar Nossa, tá muito pior do que eu imaginar A gente tem esse negócio aqui, ó, de colocar o celular pra carregar no carro E ele tem uma lâmpada aqui dentro E essa lâmpada tinha uma tampa Só que quebrou, a gente não sabe, a gente foi parar a tampa E ontem eu tava dirigindo e tava, essa luz tava incomodando meu olho Porque tava tudo escuro de noite e a luz batendo no meu olho Aí, ele foi tentar tampar, gente Olha aqui a gambiarra que ele fez Ele abriu um band-aid Pra tampar a lâmpada com um band-aid Olha isso Colocou um pacote de um negócio que tinha que usar Um Rafaelo que tinha aqui jogado no lixo E fechou com um band-aid Que nota vocês dão pra essa gambiarra do meu marido?